Bom, no último dia 5, o James Lowdy, o mesmo desenvolvedor da antiga Bootlegers, fez a segunda versão do Android 11 para o J5 de primeira geração. Corrigindo quase todos os bugs, ficando basicamente só o 3G sem pegar, mudando de ROM, que nessa vez ficou na responsa da Blizz. O vídeo de hoje é sobre a Blizz ROM 14.0, baseada no Android 11 e no J5 de primeira geração. Olá amigo, olá amiga, olá cidadão, olá cidadã. Com funções avançadas de direct audio, com mundo de customizações da Blizz ROM e baseada no Android 11.0 com bugs, o vídeo de hoje é sobre a Blizz ROM 14.0, baseada no Android 11.0. Como eu já falei e repito, a primeira coisa que você precisa entender é que ela tem bug no 3G, então você não vai conseguir utilizar ela no seu dia a dia. Isso é mais um vídeo informativo do que um vídeo necessariamente de recomendação. Fica na sua Fusion Space que você vai ser mais feliz. Agora que você já entendeu isso, uma das grandes novidades do Android 11 é o gravador de tela de forma nativa. Somado a uma nova tela de recentes que não depende mais da sua launcher, ou seja, eles removeram o Quickstep. Uma coisa muito boa é que era uma limitação do Android 11 e que as custom ROMs deram jeito, eram no acesso à pasta data que a Google tinha bloqueado. Ou seja, boa parte dos aparelhos atualizados de forma oficial para o Android 11 não vão poder acessar os arquivos da pasta data. Existe uma animação gradual no wallpaper quando você abre a sua tela de recentes, mas considerando os bugs e as novidades nulas da versão 10.0 para a versão 11.0 do Android, eu acredito que sofrer com todos os bugs da versão do Android 11 simplesmente não vale a pena. Mas se mesmo assim você quer se arriscar, a ROM suporta toque duplo para ligar, o clássico tem mim escuro, controle de DPI, o aplicativo Styles and Wallpapers do Google Pixel 4, o Live Display da afinada CyanogenMod barra Lineage OS, e na aba de customizações da sua custom ROM, você tem configurações de status bar, como porcentagem de bateria, estilo de ícones, por exemplo, e o controle da posição do seu relógio, podendo colocar ele até no estilo do Android Oreo como era antigamente. Você tem controle dos ícones que aparecem na sua status bar e do nível de brilho. Na segunda opção, na aba de botões, você tem umas configurações gerais e o controle de playback através dos seus botões de volume. Afinal, mantendo o dedo pressionado no botão de aumentar o volume, consegue ir para a sua próxima música, abaixar o volume e ir para a música anterior. Você tem a aba de gestos, onde você consegue dar toque duplo para desligar a sua tela, e você tem a última aba de customizações, que é a aba de notificações, onde a aba está vazia até o momento porque a ROM está em construção. Por isso mesmo que eu falei, tem bugs e não vale a pena tentar usar isso daqui no seu dia a dia. Se você é um cara curioso e quer testar, esse é o intuito. As animações delas são muito, mas muito bonitas, cara. Outra novidade do novo Android 11 é a sua nova tela de desligamento, que particularmente eu achei meio feia. Beleza, você consegue adicionar novas funções aqui, novos widgets, mas visualmente ela não me desceu. E basicamente num contexto geral. Wi-Fi funcionando, Bluetooth funcionando, câmera funcionando. Eu só não boto um chip aqui porque, pasmem, eu não tenho. E basicamente, além da separação das notificações que fazem barulho para as notificações silenciosas, você não vai encontrar mais nenhuma novidade relevante no Android 11. Com base nisso, basicamente o processo de instalação que o nosso amigo Teixeira Customizações recomendou para a gente é bem simples. Afinal, você vai desligar o seu J5. Com o seu aparelho desligado, você vai apertar o volume para cima, o botão de liga e desliga, acompanhado da tecla Home, ao mesmo tempo, até ele ligar no modo Recovery, o famoso TWRP. Basicamente, ele vai ligar e aqui vai estar escrito Recovery em amarelo. Nessa situação, ele vai carregar o T1 em Recovery Project. Aí é só você ir na aba de Wipe, Advanced Wipe, selecionar o Dalvik Data Cache System, deslizar a aba inferior para formatar todas essas partições, para que finalmente, no momento que esse processo estiver acabado, você for voltar na sua tela inicial, clicar em Install e selecionar a Blizz 14.0 para o seu J5. Você dá um toque em cima dela, clica aqui em Add More Zips e seleciona os Bit Gaps 11.0. Após isso, é só deslizar a aba inferior e aguardar a instalação ser iniciada. Blizz ROM para o J5 de primeira geração. Instalação 10% concluída. Instalação 50% concluída. 75% concluída. Para depois de um certo tempo, finalmente, a instalação da ROM ser finalizada. Porém, como você selecionou dois arquivos, ele vai instalar os Gaps nesse momento. Instalando os Bit Gaps e quando ele finalizar a instalação, é só você clicar aqui embaixo em Reboot System Now e ele vai reiniciar nesse exato momento. Você clica aqui em Não Instalar e ele vai reiniciar no seu novo software. A Blizz 14.0 feita pelo Jansload baseada no Android 11. Essa é a Boot Animation da ROM e a Blizz é uma ROM muito bonita, cara. Para depois de pouco tempo, finalmente, aparelho ligado. Como está escrito aqui, finalizando a atualização de sistema. E basicamente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero do fundo do meu coração que isso tenha sido útil para você de alguma forma. E fui. Toca aqui, irmão. Ei, toca aqui.